De Berking vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca De XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Ela gosta do mais carro, desfilando de um portado Pesadão que nós vai tá, pra encostar de frente e baixo De Berking vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca De XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Meu pai veio abandonar, o meu mundo a cair Mas Deus estava lá, pra poder progredir Os menino enjoado, que sofreu pra caralho Com a goma eu vou comprar, pra minha coroa desfrutar Os meus filhos vai brincar, e com ela desfrutar Viva lá vida, enquanto é tempo E quanto é tempo, tudo vai mudar E vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca De XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Salve DJ Gordinho Salve Toguro Vitorioso é o homem, que vive na fé do Senhor Eu voltei De Berking vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca De XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Ela, ela gosta do mais carro Ela gosta do mais carro, desfilando de importado Pesadão que nós vai tá, pra encostar de frente e baixo De Berking vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca E de XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Meu pai veio abandonar, o meu mundo a cair Mas Deus estava lá, pra poder progredir Os menino enjoado, que sofreu pra caralho Com a goma eu vou comprar, pra minha coroa desultar Os meus filhos vai brincar, e com ela desultar Viva lá vida, enquanto é tempo, e quanto é tempo, tudo vai mudar E vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca E de XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Salve o Tirei Gordinho Salve o Toguro Vitorioso é o homem, que vive na fé do Senhor Eu voltei De Berking vou passar, e vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca E de XJ vou passar, vou passar na sua rua Pilotando nós vai tá, e ela jogando a boca Vou passar na sua rua